Eu era um neguinho, vendo tudo do lado de fora Maravilhado com o bairro, olha agora Velóis na sessão, convite pra inserção da voz Num beat, irmão, claro que é nóis Cortação pra pelo que ama e pra zona sul Eu admiro bala e lama, mas prefiro sul e sul Cê sabe o que diz que é, irmão Nós enchendo o tanque da limousine Voltando pra casa de bosão, não Hoje não, não, dessa vez Me livrei da depressão Tava fácil, vocês, aí patrão Tocou, não acho certo O senhor pra mim é Deus E os gostinha não chega, nem pegue Diz que é, tomou isso, moleque Vacilão, saco do show Revolucionou, quebrando os orelhão Deitou na calçada, loucão Confiei, deu a intenção Feitou a vibe, eles não sabem o que faz Terem sabedoria pra que mude antes do arquijais Hoje tudo é high-tech, wi-fi Internet, blusa, mil graus Calor de proximidade, digital Contato virtual, quando ela o cliente Superficial, meu rápido Porque com a vida eu sei diferente Resta nóis saber se colocar Saber usar os meios sem deixar os meios Dói, queda drone na geladeira Busta, fartura, oxe Comer ovo por opção Puxa, cada número que é lenda Não que eu queira fugir daqui Eu quero é viver de renda Tá pedindo, pedindo, saia pegada De preguinha, curtinha, toda imperificada Os gato na churrasqueira, solzinho Mais nada, entendeu? Entendeu? Tio, I love quebrar Os maraventos vem, os vagabundo Dão, as minazinhas vem Atrasa, latão Cê sabe qual é Sim, mostra de pação Ou sempre, direto, de coração Aí galera do blog Estamos aqui mais numa edição das piadas do Haiti Eu vou começar Aí, por que a Leila tocou fogo na televisão? Não sei, não sei Cala a boca, meu irmão Porque aí a gente tá aqui na espiada do blog Olha aí, Skater Olinda Aí, por que o Power Ranger não faz mais sucesso? Não sei, não sei Porque ele morfou Porque ele morfou E aí tem um idiota Esse aí tem um idiota Meu irmão, eu fiz um bagulho aqui Por que não esse aí tá trincado? Porque tá muito gruto Porque é tricô É foda, né?